Gaj4 E aí E aí pessoal que eu ia falar galera beleza na área estamos com um vogue de aviso aviso e tanto aviso é mais perguntas a perguntas e desafios porque não tem uma nova que a senhora ou a ética é que é bom então ela vai fazer o que é um é que nível é o nome da série porque ela se consiga mais também que a gente fez um fac de 30 mil inscritos aqui com o nome de série agora e com a freqüência exato que vocês gostarem é claro e para esse vídeo ser épico e vocês ficarem lá muito empolgados que a gente precisa de perguntas boas e está com empolgação para fazer um vídeo muito bom então a saca depende de vocês em galera tipo a gente poder fazer um vídeo é porque a gente vai viajar no local a uma cidade de emópolis muito louco então mandei perguntas e desafios aí bem da hora mesmo bem aí você é de pergunta como você vai dar essa pergunta não pode escrever no comentário é uma boa mas uma boa do momento agora hashtag acho que nego essa é a hashtag tá aqui na que é o twitter lá para quem não segue a ouva nego games 1 e ela é de que nego mande essa pergunta e pode mandar pra tipo ficar engraçado que vai fazer um vídeo muito épico mesmo então depende de vocês agora vamos para as próximas coisas tá então agora que a gente chegou de o que fizemos gravar vídeo a gente que a verdade não é combinado estamos gravando agora esse é o primeiro vamos gravar agora que vai ser tudo bom exato porque eu tô com a gente não tem que ler a pior ainda pelo também não vai ter o então vai ser amanhã vai ser o outro blog também hoje não tem mais vídeo que a desculpa é só esse vídeo é avisado aí domingo que amanhã que eu tenho um mês é meio que o colado com um vírus né exato e sabe exatamente como nós fazer um vídeo no estilo de blog no mundo é nós cada hora segunda-feira temos que todo agora segundo o top 5 mas dessa vez da época reclamar a jogada repetida foi mencionado lá foi todo mundo aviso jogou um minário bom top 5 mais foda então assiste galera assiste o que vai ser é o top 5 exato se quiser mandar jogada manual que estamos aceitando terça-feira terça-feira mais um blog um blog louco engraçado exatamente uma brincadeira do que a gente fez a contra ele e eu comprei isso provavelmente na quarta-feira temos amigo comigo comigo é que a gravar com vocês aí lá reações tudo mais está gravando hoje então desculpa se você não apareceu mas pode estar no twitter então por isso que a gente fala sempre segue no twitter que a gente vai precisar isso no twitter hoje pra galera ficar ligado assim é uma coisa pensando perder e tudo mais então segue lá de novo roubando e o que o que lá está tudo do canal atualização então vai receber o contato mais direto que a gente tem que vocês exatamente e aí quinta-feira se deus quiser a gente lá tiver internet está pronto o primeiro acho que nego para jogar a voz comigo então acho que nego lançado exatamente e uma série frequente que vamos fazer a semana que eu possível pra você não também estou cara toda a lei no carnaval usem camisinha sempre exatamente olha lá aproveita bastante aproveita e sabe um pouco do minecraft isso aí não mas passa no canal para dar aquela checada todo dia tá lá no meio das novinhas peraí novinhas peraí que eu tenho que ver ninguém saiu agora uma da tarde todo dia todo dia uma da tarde não tem horário de frente uma da tarde e a nossa galera obrigado pela audição pela paciência pela view e agora pelo like aqui que você vai dar o like e divulga para a gente ter leis perguntas e tal e deixe seu like para divulgar e para apoiar vlogs que vão ser mais frequentes aí do canal né